Eu gostava de olhar para ti Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo e voltar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Eu gostava que olhasses para mim E sentisses que sou o teu mar Mergulhasse sem medo Um olhar em segredo Só para eu te abraçar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu O primeiro impulso é sempre o mais justo É mais verdadeiro E o primeiro susto Dá voltas e voltas Na volta redonda de um beijo profundo Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Foi feitiço o que é que me deu Para gostar tanto assim de alguém como tu Como tu Líder um basta É até a próxima Tchau, tchau.